E aí galera, tudo bom? Hoje eu resolvi gravar um vídeo de uma música que acho que muita gente vai achar brega Deve achar brega A música da banda Sua Mãe, banda do Wagner Moura, um projeto antigo que ele tem Chama Refixo Solidão E eu descobri que a Gaze, minha companheira de vários vídeos Nesses links aí que vocês estão vendo Gostam muito dessa música, então vou dedicar pra ela essa Valeu? Espero que vocês gostem Eu busco comunicação Eu abra a janela Eu ligo o rádio, eu ligo a televisão A vida é mesmo solitária Pra que ninguém tá afim de qualquer conversa utária Cai a tarde E ninguém não ligava É 9406 Duas terças, três oitavas Dois números maralhados Meu prefixo é surinão Já era tarde E a noite nem nada Eu saio à rua, lavo os pratos Eu tô de comer pros gatos A distância é mais difícil Quando o caso é de você Eu busco comunicação Eu busco comunicação Clóvis, aonde estão os óculos? 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 Quem mandou você vir aí? Nesse menino Aonde estão os óculos? Oves, aonde estão os óculos? Quem mandou você vir aí?